Olá a você! Hoje quero contar a história de Marisa Alacoque Braga. Um rosto, uma história. É que ela é portadora desde o nascimento de uma síndrome rara. Que além de lhe dar uma aparência fora dos padrões, lhe dificultava a fala, a mastigação e a respiração. Sua história é singular não somente por causa da doença, mas sobretudo pelo modo como até hoje ela leva a vida com fé e afeto. Ao longo dos anos, ela enfrentou as reações da sociedade que rejeitam o diferente. Mas ela também encontrou acolhida, que serviram para amenizar seu sofrimento em meio a diversas cirurgias corretivas, que melhoraram as suas condições físicas e, consequentemente, sua vida emocional. O caso dessa jovem mulher não é único, mas é significativo. É exemplo atual para quem convive com síndromes raras nas famílias e que precisa ajudar alguém a encontrar seu lugar no mundo. Marisa graduou-se em letras e trabalha como escritora e tradutora. É colaboradora da associação que trabalha pela beatificação da irmã benigna, de quem ela é devota, por atribuir a essa serva de Deus grande ajuda espiritual em sua jornada. Uma vida que transforma vidas. Quer conversar sobre esse e outros assuntos comigo? É através do nosso Instagram. O endereço está aqui embaixo. Padre Elias Souza. Para você, fé e afeto. Sempre. Obrigado. 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 Obrigado.